A primeira palavra aqui é Utsaha Utsaha significa entusiasmo, é vontade de fazer as coisas Essa palavra, ela significa aquele estado de animação Quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente se sente animado a fazer Essa é a primeira função de Vata que aparece A segunda função de Vata que aparece é Utshava e esse Tchã é E Então isso significa a capacidade de inspiração Esse material eu vou passar para vocês no chat Não se preocupe Essa capacidade de inspiração É feito prioritariamente pelo que a gente vai chamar de Pranavaio Ok? E a parte de expiração é chamada de Nivasa Então aqui está no Sutra Utsaha utshava utshava saniva Aí tem isso Tchã é E, E, E Ok? Atividades do corpo e da mente Tchesta E a capacidade de se aliviar De jogar para fora os vegas As necessidades naturais Vega Que é as necessidades fisiológicas fundamentais Pravartanam Isso no caso significa Ter vontade de evacuar na hora certa Ter vontade de tomar água Porque, por exemplo, às vezes você está com sede E não tem vontade de tomar água Isso é um sinal de desequilíbrio de vata Ok? Então, essas características Estão citadas aqui nessa tradução Que eu vou ler no final Mas ela aparece como O funcionamento adequado Do entusiasmo de fazer as coisas que a gente precisa fazer A inspiração A expiração As atividades físicas Que Envolvem o nosso corpo A nossa coordenação corporal Não está se batendo em tudo quanto e canto O funcionamento adequado Do sistema de Fome, sede, espirraia, etc Por exemplo Quando você está Com soluço Isso é um sinal de que o vata Não está funcionando direito Ok? Quando você está com muito bocejo E não sabe o que é A gente deve estar bocejando Quando está com sono Mas Um monte de bocejo que fica perdido Por exemplo Aquela pessoa que fica fazendo Aquela dieta da proteína E fica com muito bocejo É um sinal de que o vata Está desequilibrado Ok? Bom A continuação do verso é Samyagatya Isso significa O processo de Transformação e formação Dos dados Tá? Aqui a gente estava conversando sobre A transformação daquele bolo O leque foi feito do Jataragni E formação dos Dados a partir dele E a capacidade adequada De usar os sentidos Akash nam Patavena Akash Esse aqui não é aquele mesmo Akasha É meio que relacionado A ideia de visão E divisão e sentidos Ok? A capacidade adequada De acessar os sentidos Muitas vezes A gente está olhando Para o computador E o negócio está assim Meio que você fica Tentando enxergar E você não consegue Acessar a visão direito Vocês conseguem ver Essa tipo Visão turva Visão embaralhada A informação não chega Adequadamente Ok? Trazer as coisas Para perto do corpo E segurar elas Que por exemplo Quando a gente está com É o que? É Parkinson Que a gente não está com Esse funcionamento adequado Da coordenação Do Tanto a parte fina Quanto a parte maior Do movimento do corpo São as propriedades De Vata Avikrita Então Essa palavra Akashnam Ela está relacionada A coisas que conectam Dois pontos E isso está relacionado A ideia de Indrias Que são os sentidos E Patravena É uma habilidade É uma destreza É um funcionamento Adequado Ok? Então o Sutra Eu não sei ainda Ler ele certinho Mas algum dia eu chego lá Algum dia quando eu tiver A aula de pronúncia disso Eu sei fazer isso direito Mas a ideia é Que a tradução Que é o que eu gostaria Que vocês focassem Nesse momento é O funcionamento Adequado De Vata De vaio Faz com que O corpo Esteja capaz De trazer coisas Para perto dele Esteja se mantido Enquanto um corpo E não Digamos assim Desconectado Dele mesmo Ele esteja Sendo integrado Como um sistema Funcional Coerente E Convergente Dinâmico E tal Que tenha capacidade De fazer com que O corpo tenha Saúde Que tenha entusiasmo Para a Ação Para o trabalho Que tenha Uma inspiração E uma expiração Adequada Por exemplo Asma já É claramente Um problema De distúrbio De vata A partir Dessa definição Ok Que faça Com que O corpo E as Os limbes O braço Perna Etc Você consiga Se mexer De uma maneira Adequada Todas as Suas necessidades Naturais Fundamentais Sejam Excretadas Sejam Executadas De uma forma Adequada Que todos Os seus sentidos Estejam funcionando De uma maneira Adequada E que o processo De formação Dos datos E De função Dos datos Esteja sendo Feita De uma maneira Adequada Então Dessas funções Do vata Você vê Que o vata Governa o corpo Inteiro O vata Ele é chamado Do rei dos doshas Ou O comandante Dos doshas Porque todas as Outras necessidades Fisiológicas São Feitas A partir do vata Sempre quem vai Botar o kafa E o pita Para funcionar É o vata Sempre que vai Botar o agni Para funcionar É o vata O vata Não vai exatamente Ser o responsável Pela formação Do odias Diretamente Mas através Do processo De ser responsável Pela formação Dos datos Ele É também O Digamos assim O regente Que vai ser Responsável No final das contas Se a pessoa Está gerando Odias Ou não Então Essas funções Do vata Elas dão Uma noção Da importância Do ayurveda Por que Que a gente Segue tanto O aspecto Da rotina diária Porque se você Não cuida Do vata O teu sistema Todo Não funciona Na nossa Terminologia Ocidental Isso seria Equivalente De alguma forma A ideia Do sistema Nervoso Como é que você Faz Para o teu Sistema nervoso Ter saúde Como é que faz Para quando ele Chega aos 50 anos De idade Ele não Está velho Como é que você Faz para Que todos os Teus sentidos Estejam Rejuvenescidos Por isso Por isso que no ayurveda A gente pinga Óleo no nariz A gente pinga Óleo no olho A gente pinga Óleo no ouvido A gente faz Bast A gente faz Oleação A gente usa Muito óleo É claro que Pessoas com Agravamento de Cafa Muito Grosseiro Isso não é Tanto verdade Mas É dito no ayurveda Que 80 Doenças São geradas A partir de vata 40 de pita E 20 de kafa E ainda mais É dito que Não existe Nenhuma doença No ayurveda Onde vata Não está envolvido Por que? No processo Fisiopatológico Lá No estado Onde kafa Pita e vata Fiquem instável Dentro do sistema digestivo Sempre Quem vai empurrar O processo De desequilíbrio Do sistema digestivo Para fora do sistema digestivo Por definição Sempre vai ser o vata Então no ayurveda Qualquer doença Envolve A gente Acalmar o vata Tem vezes Que para a gente Conseguir ajeitar o agne Da pessoa A gente antes Precisa acalmar o vata Que o vata Está tão exacerbado Que a pessoa É um tornado ambulante Ok? Então muitas vezes Para você conseguir Acertar o agne Da pessoa Você precisa acertar A excreta da pessoa Porque sem a pessoa Estar com uma excreta Adequada Muitas vezes Ela não vai conseguir Ter fome adequada Muitas vezes Para você conseguir Acertar o agne Da pessoa Você precisa conseguir Concertar o sono Da pessoa Porque sem ela Dormir adequadamente O agne Não funciona direito Eu sei que eu já falei 50 milhões de vezes Que o ayurveda A gente cuida do agne Que o agne É o fundamental E etc E tal Certo? Só que o vata Ele é uma expressão Do prana No nosso corpo Ele é a forma Densa do prana No nosso corpo E a relação Entre agne e prana É uma relação Muito importante De se manter equilibrado Certo? Então às vezes É mais fácil Acertar o apana Da pessoa Acertar o sono Da pessoa Para o agne Voltar certo Do que Querer acertar o agne Para acertar o sono Da pessoa Tem muitas vezes Que você não vai conseguir Assim com uma alimentação Adequada Ajeitar o sono Da pessoa Você precisa Ter a rotina Do sono adequado Aquela história lá Do whatsapp Antes de dormir E etc Ok? Muitas vezes Para você focar Na evacuação Da pessoa Não é só você Eventualmente Dar a trífala Ou qualquer coisa Que seja Você precisa ensinar Para ela Que no momento Em que ela está Com vontade de evacuar Se você bloquear Essa vontade de evacuar Não vai adiantar Você ter usado O óleo de rícino Ou o que for Porque o conceito Do vata É um conceito De que no momento Em que a necessidade Fisiológica Fundamental Está ativa Você é obrigado A atender ela Ela é imperativa Se a pessoa Usa os sentidos Além do necessário Ou abaixo do necessário Que é um tema Que a gente ainda Não entrou tanto Mas que seja A pessoa fica doente Uma parte muito importante Do ayurveda É você aprender A usar os seus sentidos No ponto certo Sem ser excessivo Sem ser menos E sem ser de uma maneira Esdrúxula Inadequada Que eu chamo Ficar cheirando gasolina E falar Hum, adoro cheiro De posto de gasolina Por exemplo Ultimate fighting E etc Ok? Então o conceito De rotina Olha quanta coisa Depende Só a inspiração E a expiração Por si só É um aspecto Bastante importante A pessoa aprender A respirar A pessoa aprender A fazer pranayama A pessoa ter consciência Do processo de respiração Porque não é só O que você come É a qualidade Que você respira Se você comer tudo certo E você tiver Com uma respiração clavicular Se você não conheceu Um conceito de respiração Abdominal completa Se você não tiver Alguma noção Da necessidade De purificar O seu pulmão De gás carbônico Que está apodrecendo Lá dentro O vato não começa Para de funcionar direito Isso sem falar De micro-ondas E um monte De radiação Eletromagnética E etc A gente está falando Assim De uma gaveda Mais denso Certo? Que envolve Basicamente A capacidade Do sistema Fisiológico Ser regido Por um sistema Nervoso E esse sistema Nervoso No ayurveda A gente tem Todos os cuidados De rotina de vato Para manter Ele estável Porque da natureza Da eletricidade Escapar Se você não tiver Um isolamento Adequado Do cabo de eletricidade Ela dá curto Eletricidade Não é um fenômeno Muito simples De você Digamos Botar numa mão E mandar para outro Tem todo Um processo Que você precisa fazer Para que aquele tubo Leve essa eletricidade Essa descarga elétrica De uma maneira adequada Senão A informação Não chega E o vato É responsável Por uma informação Sair de um canto E chegar no outro Liga Desliga Na perspectiva Na perspectiva Do ayurveda O sistema Está o tempo todo Mandando informação Ou liga Ou para de mandar A função de ligar Mas a gente tem Uma noção De que você liga A luz E ela fica acesa Certo O conceito de vata No ayurveda É do tipo Mandou impulso Luz fica ligada Mandou outro impulso Luz fica ligada Mandou outro impulso Luz fica ligada No momento que parou De mandar o impulso Luz fica ligada A luz desliga Esse conceito Cigarro de palha É um conceito Muito mais válido Para entender o vata Ok E às vezes Aquela informação Que era para ficar Liga 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 Dez ligas Um meio lá Não teve o liga Aí você não consegue Acessar sua memória Por exemplo Você está falando Um discurso De repente Aquele conceito Que estava na sua cabeça Não está mais ali Porque o vata Não mandou aquilo Ok Essa noção Que a gente tem De energia elétrica É uma coisa que ajuda A gente a entender Um pouco o vata Mas o vata É como um Mensageiro Que toda hora Está mandando informação Se eu estou mandando informação Aqui para você agora Em algum momento O teu vata Parou de se relacionar com isso Aquela informação Que eu passei Você nem escutou Passou por cima da cabeça Comentários Quer receber nossas notificações Gratuitamente Aperta aí o sininho Mantenha ele ligado E Namaste Para cursos e palestras Visite Namaste Quero marcar a sua sessão Escreve para Thiago Namaste Arroba Gmail Ponto com Que te respondo por lá Namaste Shanti 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 Obrigado.